Dois criminosos do estado do Ceará foram presos durante uma ação integrada das polícias rodoviária federal e militar Os foragidos da justiça viajavam em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro Esses dois homens são foragidos da justiça do Ceará A polícia tirou ambos do ônibus após descobrir mandado de prisão em aberto As equipes da polícia rodoviária federal e PM fiscalizaram as bagagens deles O PRF diz que os dois têm vários registros criminais Eles têm mandado de prisão por organização criminosa, tráfico, todos os dois E a princípio, pelo que imaginamos, pode ter a ver com o novo cangaço Um deles sabemos que tem relação com o comando vermelho Os fugitivos são suspeitos de integrar a organização criminosa em nível nacional Por isso, a PRF contou com o apoio da PM na abordagem Por condição do uso de documento falso, fizemos a entrevista, eles negaram Tivemos que aprofundar as consultas de sistemas E ambos continuaram negando Por isso, a demora até chegar às pessoas que são de verdade E aí Obrigado.